Olá meus amores, meu nome é Mayara e eu estou aqui para falar sobre mais um filme, dessa vez uma saga que vai encerrar a terceira fase Marvel, pelo menos é o que o Joel Russo diz, e que vai trazer novas possibilidades, ou... pra que que eu tô enrolando? Eu vim aqui pra falar sobre Homem-Aranha longe de casa. Antes de começarmos mais um vídeo, não deixe de curtir o meu vídeo, seguir o nosso canal e principalmente, acionar o sino pra ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui. Rápido, Nick Fury tá te ligando. Eu não quero mesmo falar com o Nick Fury. Atende logo. Por quê? Porque se não falar com ele, eu vou ter que falar com ele, eu não quero falar com ele. Mandou o Nick Fury pra caixa postal? Eu vou nessa. Não se dá um perdido em Nick Fury. São 10 anos, mais de 10 anos na verdade, seguindo, vendo cada filme da Marvel. E olha, quando me veio a cabeça que Homem-Aranha longe de casa iria encerrar a terceira fase da Marvel, foi meio decepcionante, porque eu realmente esperava que fosse concluído com Vingadores Ultimato. Eu acho que boa parte dos fãs ficaram um pouco intrigados com essa nova cronologia. Então foi muito decepcionante por um lado, mas aí veio 4 de julho, que é uma data muito importante nos Estados Unidos, mas que também passou a ser muito importante para todos nós, porque foi o dia da estreia de Homem-Aranha longe de casa em todo o mundo. Foi uma estreia mundial e, assim, eu confesso que eu fui com uma expectativa muito ruim, porque eu esperava um filme com Homem-Aranha bastante deprimente, bastante debilitado, né? Com relação a tudo que aconteceu em Ultimato, mas já me apresentou um outro cenário. Um cenário onde as pessoas tentam conviver com tudo que aconteceu. Eles até passam a chamar o efeito do estalo de Thanos e o estalo do Tony Stark de Bip. Ou seja, eles estão tentando entender tudo, eles estão tentando se adaptar a esse novo mundo, porque eu sumi por alguns segundos e a pessoa que eu mais amo tem 5, 6 anos de diferença de mim. E eles acabam aprendendo a conviver nesse novo mundo, nessa nova realidade. Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade. Eu também sinto. Eu acho que o Tony não faria o que ele fez, se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partiu. Outra coisa que eu também achei que ia ficar realmente muito chato seria o Homem-Aranha chorando a todo momento, humorando, humorando, Sr. Stark, Sr. Stark. Eu pensei que haveria esse momento bem deprimente, mas pelo contrário, a gente vê também. Peter Parker, ele está totalmente empenhado ali a voltar aos estudos, a conquistar a sua querida MJ. E um novo cenário de viagem de colégio. E aí, Bobões? E aí, a gente estava falando da viagem. Eu estou aqui em São Marco Polo. Eu acho que a MJ gosta de mim. Esse novo cenário, ele vê a possibilidade dele se aproximar de sua amada e sair um pouco dessa pressão de quem vai ser o próximo Homem de Ferro, o que vai ser, onde estão os Vingadores, quais são os Vingadores que ainda estão vivos. Então, há muitas perguntas. E como ele é o amigo da vizinhança, então ele sempre está presente, ajudando todo mundo, todo mundo questiona muito ele sobre isso. E ele se sente muito pressionado, porque ele também está tentando lidar com a perda do Tony Stark, da mesma forma que todo mundo. Mas para ele é algo muito mais pessoal, muito mais íntimo, pelo nível de instrução, pelo nível de contato que ele teve com o Tony Stark. Não só ele, como outros personagens, ele se sente abalado, ele se sente muito emocionado, mas ao mesmo tempo ele tenta ter forças para continuar sendo Homem-Aranha, para continuar sendo amigo da vizinhança. Mas, realmente, é um Homem-Aranha menos deprimente do que eu esperava, o que eu fiquei muito feliz por isso. E é um filme que, realmente, ele não mostra os elementos, assim, dignos de um final, de conclusão. Temos um trabalho a fazer, e você vem com a gente. Que tal, autor? Fora da Terra. Capitão Marvel. Indisponível. Eu sou só amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. É que se toca, você foi aos par. É um filme que, realmente, eu esperava mais por ser um final de conclusão. Foi legal, foi maneiro, teve uma homenagem linda para todos os Vingadores. Teve momentos muito interessantes, teve muitos easter eggs ligados a outros filmes. Então, se você ver algumas cenas, você vai começar a ligar ao Homem de Ferro, vai se ligar ao Capitão América, o Primeiro Soldado. E você vai ligando, assim, vendo muita coisa do passado nesse novo filme. Mas, ao mesmo tempo, você fica desnorteado, porque é um filme que ele apresenta mais elementos de impacto. Ele é muito bem estruturado no seu efeito especial. O efeito especial é um dos grandes, assim, presentes que a gente poderia ganhar com esse filme. Mas eu não diria que ele seria um filme de conclusão. Pelo contrário. Ele seria um filme de reabilitação, né? Tentar entender aí tudo o que aconteceu. As pessoas que sumiram. As pessoas que voltaram e encontraram seus familiares completamente mais envelhecidos. completamente diferentes, um mundo, um universo diferente. Então, é um filme mais de reabilitação, assim, tentando entender tudo o que está acontecendo. O que é um filme realmente digno de final de fase. Mas, entretanto, eu acho que ele se encaixaria melhor se fosse um filme de início de fase. E por quê? Ele presenta os elementos de lidar com boa parte dos integrantes. Ou seja, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra. São pessoas que estão ligadas, que fazem parte da origem dos Vingadores. Não estão mais presentes. E como o universo vai se proteger sem eles. Quem são os novos heróis. Quem vai assumir o lugar do Tony Stark. Então, é um filme que eu sei... Que eu acho que teria mais a ver com o começo da quarta fase. Do que com o final da terceira fase. O próximo Homem de Ferro. Você vai comparecer ou não? E nesse filme nós temos um novo vilão. Que é o Mistério. Que é um ator que eu realmente adoro a atuação dele. E eu fiquei ainda mais impressionada com a participação dele nesse filme. Está perfeito. Está cômico. Está assustador. Está a coisa mais gostosa. Eu acho que eu vejo muitos filmes... Nunca gostei de Homem-Aranha. Desculpa, os fãs. Eu nunca gostei. Eu gostei muito do Homem-Aranha no Aranha Verso. Gosto dele nos desenhos. Mas eu nunca me identifiquei com nenhum filme do Homem-Aranha. Mas nesse filme eu acho que foi um filme que ele extrapolou. E ele extrapolou na medida certa. E ele soube aonde exagerar. Ele soube aonde ele focar. É um filme que realmente... Ele não é o final. Ele não é o início. Ele é uma cola que tenta unir tudo que foi sofrido. E tenta mostrar todas as próximas possibilidades. O que você quer, Peter? Eu quero voltar à minha viagem com a garota de quem eu gosto. E fala pra ela o que eu sinto. MJ, eu... Sou Homem-Aranha. Não, é claro que eu não sou. É que... É meio óbvio. Eu realmente fiquei impressionada com a energia desse filme. A vibração. Os easter eggs estão maravilhosos. Eu acho que quem já viu todos os filmes... Dá até aquela necessidade de não ver esse filme de novo. Porque pode ser que eu esteja enganada. Mas eu quero ver pra comparar. Então é um filme que realmente... É uma homenagem. Homenagem a todos os Vingadores. E a homenagem a todo o futuro dos Vingadores. Todo o futuro da S.H.I.E.L.D. Porque teve muitos elementos sim, né? Tem razão. Você pode não estar pronto. Mas isso é responsabilidade minha. Salvar o mundo exige sacrifício. As vezes as pessoas morrem. A reação não. Eu sempre sinto que eu tô colocando os meus amigos em perigo. O mundo precisa do próximo Homem de Ferro. Você vai comparecer ou não? S.H.I.E.L.D. Ele, ao mesmo tempo que ele não quer ser considerado um novo Homem de Ferro. Ele, ao mesmo tempo, ele tá tentando reprimir muito os sentimentos que ele tem pela falta que ele sente do Tony Stark. E, ao mesmo tempo, ele quer tentar mostrar que é um adolescente. Que é um amigo da vizinhança. Que ele ainda é o Homem-Aranha de antes. Que ele não é, infelizmente. Porque ele vai crescendo no filme. Ele vai evoluindo. E é uma evolução que é magnífica. Não ficou forçado. Não ficou... Eu achei que ficaria uma coisa muito forçada. Muito brusca. Tipo assim, você tem que ser o próximo Homem de Ferro. Pelo contrário. Foi uma coisa bastante legal. E ele não é, em nenhum momento, considerado um novo Homem de Ferro. Mas, sim, ele consegue honrar o Homem de Ferro. Dizer que ele não vai ser substituído. Não há como substituir o Homem de Ferro. Mas que ele vai se esforçar ao máximo para poder ser o herói que o mundo precisa. E é um filme emocionante. Principalmente, para quem acompanhou os 10 anos na Marvel. É um final que eu esperava que fosse um pouco mais. Eu não sei. Eu senti falta de algumas coisas a mais. Porém, eu fiquei muito feliz. Com a escutação gráfica que não me desapontou em nada. Cada efeito especial. Cada cena. É de deixar você enlouquecido. Enlouquecido na cadeira. Vendo o Peter Parker como o Homem-Aranha. Esse filme, ele realmente veio para trazer uma necessidade de maturidade do Homem-Aranha. Uma maturidade não que diz respeito. Ah, você tem que envelhecer e ter responsabilidade. Não. Você tem que evoluir como herói. Você tem que ter certeza do que você quer. E continuar fazendo o trabalho que você tem feito. Porque se você não fosse assim tão bom. Tony Stark não teria te apoiado tanto. Não teria investido tanto em você. É um filme muito gostoso. É com muitas referências. E eu dei alguns spoilers. Pode ser. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não esperava gostar tanto do filme. Mas eu tenho que confessar. O filme está muito bom. Espero que vocês também tenham gostado do meu vídeo. Não deixe de curtir o vídeo. Não deixe de seguir o nosso canal. E principalmente, acionar o sino. Para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Que chega por aqui. Beijo meus amores. E até o próximo filme.